O Marquinhos pelo lado direito. Passou essa bola no toque. O gol! Gol! Boa robala de bola do Palmeiras, Galeano. Bandeira diz que a condição é legal. Olha a chance do Euler! Gol! Do Palmeiras! Euler. Bonito corte do Euler. Deixou o Paulo Roberto no chão. Vai pra dentro da grande área. Tocou de calcanhar. E o pesamento. Gol! Gol! Rony. Vai cortando a marcação do Tuchê. Batendo no canto. Tá lá! Gol! Rolá pro Neném que vinha de trás. Aí não tem impedimento não. A chance é boa. E o gol! Gol do Palmeiras!